Um dos vídeos mais vistos aqui desse canal é como criar cor dourada no Canva. Bom, esse efeito que os brasileiros adoram utilizar, né, o dourado, o metálico, o rosê, né, que é muito utilizado aqui em salões de beleza, em negócios que tem a ver mais a coisa ali feminino também, né, é bastante utilizado pelos comércios brasileiros. Eu já disse naquele vídeo que não existe cor dourada, né, na natureza, é uma mistura de texturas, de cores, reações químicas, físicas, luz, sombra, enfim, uma série de questões aqui. Mas aqui no digital tem como a gente replicar, né, uma percepção, uma ilusão do que seria o dourado, o metálico, o rosê. Eu já fiz até mesmo um vídeo aqui no Figma, que é o programa que a gente vai utilizar hoje, como criar cor dourada aqui no Figma. A partir desse princípio é o que a gente vai aplicar aqui, por exemplo, nas fontes, porque aí você pode, por exemplo, exportar, criar rapidamente aqui a sua fonte dourada, metálica, rosê, o logo, enfim, seja lá o que você vai aplicar, exportar isso em PNG e utilizar onde você quiser, até mesmo no Canva, se você assim achar necessário, perfeito? Tô deixando na descrição o link de como criar cor dourada aqui no Figma e também o link para o curso gratuito de Figma, porque, de fato, vem um passo a passo bem simples que você vai ver, mas se você quiser dar um passo além, poxa, eu gosto desse negócio de design gráfico, quero, de fato, me aprofundar, quero aprender mais, mas vem aprender design gráfico comigo, de graça, aqui, utilizando o Figma, perfeito? Link na descrição, vamos aqui para a tela e aprender a criar. Muito bem, então, já aqui na tela do Figma, deixo mais uma vez o convite para o curso gratuito de Figma se você ainda não domina essa ferramenta, é bem prática, mas você precisa aprender a como mexer nela, ok? Então, o link aqui está na descrição, e aqui, até puxando, né, do que eu já fiz aqui com outros vídeos que eu citei no início, né, esse como criar e usar efeito de dourado no Canva e no Figma, tem um vídeo aqui bem prático para você aprender, eu não vou repetir todos os passos aqui, porque é para ser um vídeo mais curto. Então, já vou mais direto ao ponto, né, letra T aqui dentro no Figma, eu vou criar aqui um primeiro, eu vou chamar aqui de fonte, letra K, para poder aumentar, e eu vou deixar aqui com o formato de black, né, e aí, deixa eu mudar o fundo aqui, né, vou botar um pouco mais preto e tal, e aqui agora eu vou trabalhar no dourado, eu vou criar dois aqui, duplicar aqui, e a primeira, o dourado, a gente vai trabalhar, então, vou puxar aqui um tom de amarelo, e como você já viu aqui no outro vídeo, a ideia é a gente criar uma textura, né, de cores, né, com um degradê, então, você vai vir aqui do sólido, vai mudar para linear, aqui nesse último a gente vai aumentar a transparência para 100%, e começa, então, a puxar aqui as diferentes tonalidades, então, vou puxar um pouco desse amarelo para cá, vou clicar aqui, vou puxar agora para um ocre, esse outro aqui eu vou puxar um pouco para o alaranjado, clico de novo e vou criando, então, uma espécie de textura um pouco mais, que vai simular o dourado, né, a gente também vai fazer aqui com a textura, né, e de formato de imagem e tal, mas aqui você já começa a ver, aqui tomando forma, né, a textura aqui, pode ser linear, pode ser radial, radial, por exemplo, pode ser angular, né, nesse sentido você vai ter aqui uma forma, deixa eu puxar aqui para poder angular certinho, e, ó, se eu quiser eu posso angular aqui, por exemplo, criar um efeito diferenciado, o próprio radial, né, que vai criar aqui uma espécie de círculo, o que a gente precisa, eu vou deixar o linear aqui, tá, e aí já dá aqui nesse processo, eu posso até para poder criar uma bordinha, né, criar aqui no stroke, ó, stroke, e vou botar aqui em branco, e vou botar aqui para linear também, tá, nesse aqui eu vou utilizar um amarelo mais claro possível, e aqui um amarelo mais claro, mas com transparência em zero aqui, e vou botar um stroke aqui para inside de tamanho 2, tá, aqui, ó, para você ver aqui um pouquinho de como que está, vai gerar um efeito diferenciado e tal, tá, dá um certo brilho aqui. A mesma coisa seria, então, para a gente poder fazer com o prateado, né, então, Ctrl D, deixa eu dar uma duplicada para o lado de cá, e aí, ao invés de utilizar, no caso, tons de amarelo, eu vou utilizar tons de cinza, tal como eu já mencionei aqui na live 86, né, recriando logos famosas, a gente recriou aqui esse ZZ Top, que é um logo metálico e tal, a gente refez aqui, né, é bem interessante pegar essa ideia, essa proposta aqui, e aí, por exemplo, aqui em Fill novamente, eu vou, não vou refazer todos os processos, eu vou só apenas mudar a cor, né, então, tons de cinza aqui um pouco mais escuro, aqui um pouco mais claro, aqui mais claro ainda, aqui mais escuro, aqui mais ainda, não tem um limite, você mesmo pode criar o seu limite aí, não tem problema do quanto você vai fazer, você pode clicar aqui no meio, fazer uma alteração aqui, aqui mais escuro, então, você que vai criar de como que você quer aqui. Deixa eu mudar aqui o Stroke agora para branco, e aqui do outro lado para branco também, e vou mudar aqui para Center, Center não, vou botar Outside aqui para fora, tá? Tá aqui, ó, um efeito já de fonte metálico. A mesma coisa seria com o Rosé, né, o Rosé Gold, né? Então, o Rosé, são tons aqui de rosa, né? Vou botar aqui para ficar diferenciado, um radial, aqui, ó, e vou botar aqui agora um tom, já vindo para cá, mas um pouco mais para o Rosé aqui. Aqui, mais clarinho, mais escuro, mais claro ainda, enfim, você vai fazer isso aqui, né, até que você fique. Você poderia criar tons de verde, aí você pode dizer que é um verde metálico e tal, a ideia é que você mesmo consiga, né, dar o seu próprio tom aqui para o seu trabalho. Então, qualquer pessoa aí, depois consegue criar o seu próprio efeito aqui. Se a gente for pegar aqui agora, eu vou duplicar aqui, ó, vou botar aqui embaixo para aqui, ó, aqui, aqui e aqui, tá? Então, aqui foi criado a partir de transparência, deixa eu botar aqui, esse Stroke aqui para Outside, aqui Outside, e aqui também Outside, tá? Já aqui foi a partir de degradê. Se a gente for pegar aqui, ó, no Google Imagens, por exemplo, dourado, vou botar aqui dourado, textura. Você vai ver aqui diferentes texturas, como a gente viu lá naquele outro vídeo, metálico, por exemplo, metálico, textura, e Rosé Gold, né, Rosé Gold, que é essa espécie de brilho dourado, textura também. Eu vou copiar aqui uma textura rapidamente, só para a gente poder finalizar, então, o vídeo. Vou pegar aqui essa daqui, botão direito, copiar a imagem, vou vir aqui no Figma, vou clicar na minha fonte, vamos ver se vai funcionar, Ctrl V, ó, colou aqui dentro. Se a gente for vir agora no fio, o fio, ele entrou, ao invés de ser sólido, linear, radial, angular, ele foi para a imagem. Se você for, talvez, tiver no seu computador, o seu, a sua textura, né, deixa eu pegar, por exemplo, essa textura aqui. O ideal é pegar textura de tamanho grande, tá? Então, ó, vem aqui em Ferramentas, tamanho grande, ok? E aí você pode pegar aqui um metálico escovado, metálico mais escuro, metálico mais claro, enfim, você define qual vai ser o nível de metálico que você quer. Eu vou pegar, eu vou pegar esse aqui, ó, botão direito, salvar imagem, vou salvar aqui na minha pastinha, e aí, por exemplo, aqui no Figma, né, posso clicar aqui na fonte, vem em Fio, mudo de sólido para imagem, e aí, ó, choose imagem, clica no botão e abre lá a sua pastinha para você pegar aqui a sua textura em metal, ok? Ó, tá aqui, para você movimentar a imagem, você clica aqui de Fio para Crop, e aí agora você movimenta aqui exatamente qual é o metálico que você quer, qual é a textura que você quer, é claro que você vai ter que entender aqui, né, como é que é o formato que você precisa e tal, nem todos os efeitos, nem toda a textura vai funcionar, mas aqui, por exemplo, ó, ficou dentro, talvez se é o que você precisa, é o que talvez vai funcionar para você. Aqui é a mesma coisa, ó, Fio aqui, tem o Fit, tem o Crop, você pode já movimentar, aumentar, diminuir, se for o caso da imagem, ok? Mexer aqui, e o do Rose Gold é a mesma coisa, ou você baixa, ou você vem aqui e copia e cola. Eu vou pegar uma textura aqui, essa daqui, por exemplo, botão direito, copiar, chega aqui, e CTRL V, colar, tá aqui, né, uma textura e tal. Eu utilizei nessa fonte aqui, mas a gente pode trocar, se for o caso, deixa eu pegar aqui uma outra fonte, deixa eu pegar aqui uma DIN, DIN Alternet, ó, uma outra fonte, deixa eu puxar aqui para uma outra aqui, tá lá, vou botar aqui um Pacific, deixa eu botar aqui, Pacific, tá, ó, já fica aqui já com um dourado interessante, esse metálico aqui já não funcionou tão bem assim, aqui já ficou legal. O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, por exemplo, ó, vou botar aqui carro, tá, e vou botar aqui um inter, uma fonte inter de tamanho, de black, né, vou botar assim, carro, tá, vou botar aqui, e vou digitar aqui, por exemplo, como é que é o nome aqui? É, vou botar aqui Luciana, tá, Luciana aqui, eu preciso copiar novamente a textura, por isso que é bom você salvar no computador, né, caso dê algum bug, você não perde, vou botar aqui Luciana, e vou exportar esses dois aqui em PNG, ó, exportar, PNG, vou botar aqui para carro, já vai com fundo transparente, Luciana aqui exportar, também PNG, fundo transparente, por quê? Porque agora nós vamos levar lá para o Canva, ah, rapaz, por essa coisa você não esperava, então tá aqui no Canva, uploads, eu vou puxar aqui, ó, a fonte metálica carro, e agora também aqui Luciana, porque agora, você vai ver aqui, no caso eu troquei o nome, é Luana, mas pouco importa, o nosso exemplo vai servir, tá aqui Luciana, nesse caso não tá dando contraste, contraste aqui, né, por conta do fundo, mas aí o poder exemplo, poderia quem sabe, mudar aqui para um branquinho, um mais clarinho, a ideia é deixar um pouco mais com contraste aqui, tá, a proposta aqui foi de fato, trazer o rosê para cá, enfim, trabalhar aqui de alguma maneira, onde você conseguiria, causar essa textura numa fonte aqui, a mesma coisa seria aqui no carro, então vou puxar aqui, carro, fast carro, poderia botar carro aqui, por exemplo, né, posso criar lá uma borda, por exemplo, vou deixar uma borda mais escura, uma borda preta, para dar um pouco mais de contraste, só para a gente finalizar aqui o vídeo, vou botar aqui uma, aqui de 10, vou botar aqui um azul escuro, ao invés de preto, um azul escuro, vou exportar de novo, carro, e vou puxar aqui para o Canva, ou você pode clicar aqui em upload, fazer upload, e vou trocar aqui, tá aqui já, o que a gente precisa, deixa eu trocar para cá, e já vai ter uma textura metálica aqui também, ok? Então, é uma forma de você trabalhar aqui texturas, né, sendo ela dourada, metálica, rosê, vale a pena você ver aqui os vídeos que eu estou deixando, por exemplo, como criar cor dourada no Canva, é uma, como criar cor dourada no Canva e no Figma, é um novo vídeo aqui mais recente, né, que tem aqui explicações mais completas, mas enfim, é isso que eu queria ter te mostrado aqui, e aí, curtiu criar aqui o seu efeito de dourado, metálico, rosê aqui, utilizando o Figma, bem bacana, né, não se esqueça, é claro, de curtir o vídeo, deixar de fato o seu comentário aqui, também se inscrever no canal, quem sabe até mesmo, por que não, compartilhar esse vídeo aqui naquele grupo de Facebook, grupo do Zap, grupo aqui para os amigos ali, que vão realmente, caramba, que legal, que prático, que coisa interessante, perfeito? Estou deixando aqui do lado vídeos relacionados ao tema, como por exemplo, de criação de logos, que acho que vai ser interessante de você, dar o passo além, enfim, venha para o universo do Dicas Visuais, siga nas redes sociais, e vamos criar ainda mais criatividade. Música Obrigado.